De acordo com a Resolução 174-2007 avos do CNMP, disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da notícia de fato e do procedimento administrativo, é correto afirmar que o procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 9º. O procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil. O日本 do Tribunal atos 304-2009 avos do novembro f ropes, o princípio da online